Eu sou um grande fã de hinos também, aí eu comecei a ouvir, né? Começando pelo Lamartine, ouvindo todos os hinos. Agora, hino de país, qual é o mais bonito? Não vale a Marceleza. Não vale a Marceleza, né? Não vale a Marceleza. Marcelo de Marceleza não vai, não vai. De país mais bonito deve ser o da Bulgária. Olha lá, olha como que é lindo. Da Bulgária, muito bonito. O hino dos Estados Unidos é bonito, um pouco cafona, mas é bonito. O nosso hino é muito bonito. Muito bonito. E tinha uma introdução... Uma letra complicada. Complicadíssima. E era mais complicada porque a introdução do hino do Brasil era cantada. Não sei se você pegou isso. Era uma coisa tipo, espera o Brasil, que todos comprais o vosso dever. Ei, avante, brasileiros, ei, avante. Olha só. Os pátrios anais. 7 de setembro também é no Cheguei Podcast. Olha aí, garotinho. Com uma cela de neve. Vem mais, vem mais, garotinho. Sabe quando eu soube que eu estava bem na vida? Que eu falei assim, agora eu acho que... Eu alcancei meus objetivos. Eu cheguei lá. Quando você, um dia, estava ouvindo um jogo do Botafogo, você falou... É o Botafogo do Marcelo Adnê. Eu falei... Pô, ganhei. Você sabe que uma das maiores emoções que eu tive com você... Eu estava no Santos Dumont embarcando. Você também. Aí você me pegou pelo braço. Aí me elogiou e tal, tal. Aí eu me lembrei. Cara, sabe quem fez isso comigo? Muito tempo antes foi Gonzaguinha. Gonzaguinha me pegou... Igual assim que você fez. Pegou pelo braço na hora de entrar no avião. Foi falar... Só com Gonzaguinha eu ia para Belo Horizonte. Que a gente tinha mudado para lá. E você, como eu, naquele momento, estávamos indo para São Paulo. Isso. E aí eu nunca mais esqueci, cara. Que barato, cara. Você pegou pelo braço, falou em mim. Porra, eu te mito no meu show. Você falou uma coisa assim. O lindo Lago do Amor. Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast. O podcast do garotinho.